Então, agora ela está batendo o bolo, o ritual do bolo, o recheio, e eu falo que esse recheio é mesclado de poesia, de filosofia, de romantismo, agora o recheio ela está colocando, e eu falo que esse recheio é o recheio, e eu falo que esse recheio é o recheio, e eu falo